Você já teve essa sensação de terminar um compromisso, um compromisso muito importante, muito longo, e depois daquele período você fala assim, ufa! Você já teve essa sensação? Você fala às vezes, estou livre, né? Terminou um curso, terminou aí uma pós, se formou no terceirão, se formou na faculdade, o que você fala? Ufa, eu estou livre, né? Ou em casa, né, gente? A casa estava uma bagunça, aí você passou pano, limpou banheiro, lavou a pilha de louça, né? Me permita perguntar, né? Como é que está a sua pia de louça exatamente agora? Me permita. Quem está com a pia zerada, sem louça nenhuma? Uma salva de palmas aí para os... Tá? Uma salva de palmas, o pessoal que está com a louça limpa, misericórdia para alguns de nós, tá? Que estamos com a pia. Mas lavou toda a louça, você fala, ufa! Né? Estou livre. E esse é o título dessa mensagem hoje. Somos livres. Estou livre. Completamente livre. 100% livre. Eu não serei livre, eu sou livre. Nós somos livres pelo sangue de Jesus. Você diz amém, é isso? Vamos orar, igreja. Pai, obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado por essa manhã na Tua casa. Lugar de vida, lugar de bênçãos, lugar de milagres. Obrigado pelos testemunhos, pelo que a gente acabou de ouvir. Obrigado por esse programa, The Chosen, por vidas sendo alcançadas, pelo nome de Jesus sendo levado, as casas, aos lares, às pessoas. Abençoamos esse homem de Deus, o irmão Dallas, toda essa equipe. Obrigado por esse povo aqui. Obrigado por essa família espiritual. Obrigado, Pai, porque nós somos livres em Jesus. E nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Você é livre. Livre em Jesus. Sabe que esse é o conceito de redenção, né? Redenção significa exatamente isso. Ser feito livre. Ser liberto. Redenção. Literalmente, a tradução no original grego significa libertação obtida pelo pagamento de um resgate. Libertação obtida por pagamento de um resgate. É o que a Bíblia fala. Em Colossenses 1, 13, ele nos libertou. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Você foi liberto. Você é redimido. Então, toda vez que você encontrar essa palavra redenção, eu sou redimido, você já associa, eu sou livre em Jesus. Quem pode fazer essa declaração de fé comigo? Eu sou livre em Jesus. Mais forte para o mundo espiritual ouvir, amém? Eu sou livre. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Você é livre. Efésios, capítulo 1, versículo 7, também diz a mesma coisa. Nele, em Jesus, em Cristo, nós temos o quê, gente? A redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. A versão, a mensagem, traduz esse mesmo versículo assim. Por causa do sacrifício do Messias, que derramou seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre. Estamos livres das punições decorrentes das nossas maldições. E a verdade é que somos totalmente livres. Você é totalmente livre. O apóstolo Paulo está ensinando que o que pagou pelo seu resgate, o que comprou a sua libertação, foi o sangue precioso de Jesus. Há poder nesse sangue, amém? Há autoridade nesse sangue. Esse foi o preço. Se redenção é libertação, mediante pagamento, o preço desse pagamento, o pagamento foi o sangue de Jesus. Você diz amém a isso? Ouça isso. Você não está sendo livre. Você não será livre ainda por algumas coisas que você precisa fazer para alcançar. Não. Você já foi feito livre. Já foi consumado. Amém? O preço já foi pago. Não tem uma parcela para ser paga ainda. Você entende isso? Não tem uma parte ainda da obra de Jesus que precisa acontecer para você ser livre. Não, não. Jesus bradou tetelestai. Está pago por completo. Você é completamente, totalmente livre. Isso é uma realidade hoje na sua vida. Não é uma realidade futura. É uma realidade presente. Você é grato por isso? Já foi feito. Jesus já verteu o seu sangue. O preço já foi pago. Então, eu quero declarar, já quero profetizar no início dessa mensagem. Por causa da nossa redenção, porque nós somos livres em Jesus, nessa manhã, cadeias cairão. Você crê nisso? Nessa manhã, áreas da sua vida, que ainda existe alguma corrente, ainda que seja aquele cadeado pequenininho, sabe aquele cadeado que a gente usa em mala? Ainda que exista alguma corrente, cadeia, prisão, estrutura te prendendo, essa é uma manhã de libertação na casa de Deus. Você vai sair daqui livre. Se existe algo que te prende, você se lembra, redenção. Alguém disse comigo forte, redenção. Uma manhã de redenção, uma manhã de libertação. Eu creio nisso. Gente, a obra de Jesus teve três atos marcantes de redenção. No Getsemane, no jardim, Jesus nos libertou da ansiedade. Ele libertou a nossa mente. Ele libertou a nossa alma. Logo em seguida, na flagelação, no castigo romano, Jesus nos libertou das enfermidades. Pelas suas pisaduras, nós fomos... Aleluia. Alguém diga aleluia. Então, redenção física, redenção no corpo, aleluia. E, gente, na cruz, no ato final, no ato maior, no maior ato de amor, Jesus nos libertou do pecado. Jesus nos deu uma nova natureza, aniquilou a velha natureza, venceu a morte, venceu o inferno. Ali, a gente ganhou um novo espírito, uma nova natureza. Três atos. A gente vai passar por cada um deles. Esses atos da paixão de Cristo, que todos eles apontam para a nossa libertação pelo sangue de Jesus. Você diz amém? É isso, igreja? Então, a gente começa na quinta-feira. Um dia antes da crucificação. Últimos momentos de Jesus com os seus discípulos, antes de ele ser levado preso pelos líderes religiosos. Aquela última comunhão, última ceia. Então, ao anoitecer, da quinta-feira, Jesus ceia com os doze. Você está acostumado com aquela imagem, com aquela pintura. Depois, Judas sai para atrair Jesus. No final desse momento, eles cantam juntos. Jesus gosta de louvor e adoração. Jesus gosta de música. Jesus gosta de louvor a Deus. Alguém ama louvor? Alguém ama adoração? Eu amo pensar assim, aonde tem louvor, tem presença de Deus. Louvor sobe, milagre desce. Um coração que louva é um coração focado em Jesus. Alguém está focado em Jesus aí? Coração que louva, um coração adorador, um coração que entende essa arma. Amém? Estou desviando um pouquinho, mas já vou voltar. Mas se na sua casa está faltando aquele ambiente, se na sua casa o que você consegue perceber são os ataques, são os dardos inflamados, são as setas, estou sentindo uma opressão. Quem já falou isso? Estou sentindo uma opressão. Que tal, que tal convidar a adoração para a sua casa? Que tal colocar um louvor para tocar? Que tal começar a dizer, mesmo que eu não sinta, eu creio. Mesmo que eu não veja, eu creio. Meu Deus está, o quê? Onde tem louvor, tem milagre. Tem presença de Deus. A nossa alma muda. Nossa alma focada nos problemas, começa a focar em Jesus, onde tem adoração. Você está aberto para isso? Então, eles seiam, Judas sai para trair Jesus, eles cantam um louvor, então, eles se encaminham para o Monte das Oliveiras, chegando no jardim do Getsemane. E a gente vai ler Mateus, capítulo 26, do 36 ao 39, a narração desse momento. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, é The Chosen agora aqui, tá, gente? Quem ama The Chosen aí, gente? É The Chosen agora aqui, tá? Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal. Não sei se você já sentiu algo parecido. Não sei se você se identifica com isso que Jesus estava passando. E Jesus é isso mesmo. Ele quer que você se identifique com Ele para você receber o que Ele tem para você. Você crê nisso? Então, Jesus disse, fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, agora sozinho, porque em alguns lugares você só vai sozinho, né? Alguns lugares, a sua família sabe, seus amigos sabem, seus conselheiros sabem, alguns lugares, mas outros lugares, você vai sozinho e Deus te encontra lá naquele lugar. Você crê nisso? É isso que Jesus estava passando? Então, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A gente vai rapidinho para Lucas, capítulo 22, 44, porque mostra uma forma diferente a oração de Jesus e esse momento aqui. Então, Lucas 22, 44, estando angustiado, Jesus orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Sangue de Jesus sendo derramado pela primeira vez. Alguém diga aleluia. entenda bem, entenda com o seu coração. Ali começou a sua redenção. Ali começou essa obra de libertação, de condenação na sua vida. Jesus ali estava redimindo a sua mente, estava redimindo a sua alma, te libertando da angústia. O sangue dele derramado ali pela primeira vez, justamente na região da testa, suando gotas de sangue. um símbolo. Eu estou levando a sua angústia. Eu estou levando a sua ansiedade. Estou derramando o meu sangue para te libertar. Alguém crê nisso, gente? Sabe que Getsemane significa lugar de prensar azeitona. Significa lugar de esmagar, de prensar. Aleluia. Lugar de produzir azeite. A azeitona crua, eu nunca provei, mas dizem, tá? É ácida, é amarga. Você não consegue provar. Mas uma vez que ela é prensada, uma vez que ela é esmagada, ela produz óleo, ela produz azeite. E esse azeite tem muita utilidade. Ouça isso nessa manhã, Jesus foi prensado. Jesus foi esmagado por você. Amém? E essa prensa em Jesus libertou sua mente. Essa prensa, esse esmagar libertou sua alma da angústia, libertou sua alma da ansiedade, libertou sua mente da preocupação, libertou sua mente da tribulação aqui dentro, águas turbulentas aqui dentro. Você foi redimido, você foi liberto pelo sangue de Jesus. Alguém pode aplaudir Jesus nessa manhã? Aleluia! Aleluia! Quando você começa a entender a sua redenção, você não deixa barato para o inimigo, você não deixa barato para o diabo, porque quando ele te acusa e você não tem conhecimento, o meu povo perece porque falta e aí o diabo te ataca, e aí o diabo prevalece, e aí o diabo ganha espaço. Uma vez eu ouvi no Nova College, nos anos de escola bíblica, é como aquele camelo que vai colocando uma corcova, é corcova que fala, gente? Corcova? É isso? E vai colocando uma na sua mente, na sua vida, e você não se posiciona, ele coloca duas, e você não se posiciona, ele vai ganhando território, vai ganhando espaço. Mas, gente, no momento que você aprende sobre redenção, no momento que você aprende que você está assentado com Cristo em lugares celestiais, que pelo sangue de Jesus, você é liberto, você começa a se posicionar. Amém? Uma manhã de posicionamento espiritual, você recebe isso? Glória a Deus, glória a Deus. Sabe que a partir dos 16 anos, comecei a ser atacado pelo diabo com síndrome do pânico, aquele ataque na sua mente que tudo que você sente é medo, tudo que você percebe é medo, você acha que o mundo todo está olhando para você com expectativa e você não consegue andar, não conseguia andar, não tinha força, gente, não tinha força nem para fazer a barba, para tomar banho, para tocar, não conseguia afinar a guitarra, quando eu tocava, depois de tocar, eu sentia aqui onde a gente coloca a correia, sabe? Aquela corda, eu sentia uma pedra, uma pedra física de tanta tensão e tanto medo do diabo, vim para o rio, me mudei para cá sendo atacado, levando, levando os dardos inflamados, mas no Nova College eu comecei a aprender sobre redenção, comecei a aprender sobre minha nova identidade, quem já ouviu isso aqui na Nova, gente? Alguém é grato pela palavra dessa casa? Aleluia! Alguém é grato por essa água limpa, por essa água pura? Deixa eu te falar, vai, aplaude aí, aplaude aí, glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, já vou voltar para o meu testemunho, mas a gente viajou agora e encontrou alguns amigos, alguns irmãos que estão há anos sem estar aqui com a gente, você não sabe a saudade deles, você não sabe o que eles falam, a falta que faz aquela mensagem, então, seja grato, valorize o que você recebe aqui, mas, gente, no Nova College eu comecei a aprender sobre a autoridade do crente, aquele livro, capa laranja, o nome de Jesus, aleluia, comecei a ler sobre aquilo, e daqui a pouco eu falei, não, esse camelo, esse intruso na minha mente, na minha vida, tem que sair, porque pelo sangue de Jesus eu fui redimido, e você começa a mudar sua confissão de fé e as portas se abrem e o milagre acontece, fui curado de síndrome do pânico e de depressão, você pode aplaudir Jesus por isso? E a sua libertação, a sua redenção começou ali, Jesus suando gotas de sangue para você não se preocupar, para você não andar angustiado, amém? Então, nessa manhã, profetize comigo, creia no seu coração sobre qualquer dia escuro, sobre nuvens de depressão, porque só quem já passou sabe que é uma nuvem mesmo que vai chegando aos poucos, aquela coisa sorrateira, aquela coisa silenciosa do inferno, sobre o sufocamento do pânico, sobre o coração disparado, sobre o suor, pensamentos de ansiedade, nós queremos declarar juntos como povo de Deus, nós somos libertos em Jesus, nós somos livres em Jesus, somos redimidos em Jesus, você recebe nessa manhã o segundo momento, o segundo ato de redenção no amanhecer da sexta-feira, Jesus então é levado preso, e Pilatos, o governador romano, ordena que os soldados açoitassem Jesus, no pretório, naquela casa romana, casa do governador, e o temido instrumento desse castigo era o flagelo, um chicote curto com várias tiras de couro e nas pontas, pedaços de ossos, pedaços de ferro e pedaços de chumbo para castigar o nosso Jesus, na flagelação, naquele castigo, Jesus estava libertando, nos libertando das enfermidades, das doenças, Jesus estava comprando cura divina, aleluia, levando o castigo, sem pecado, sem merecer aquilo, levando por mim e por você, para que hoje a gente possa dizer, sabe, câncer, doença nos ossos, doença no corpo, digestiva, seja o que for, Jesus, pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado, aleluia, glória a Deus, Isaías capítulo 53, 4 e 5, certamente, alguém diga certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus afligido e atingido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, diga isso bem forte, fomos pelas suas pisaduras, fomos aleluia, ali Jesus estava comprando sua cura, estava comprando, estava te libertando das doenças, das enfermidades, o precioso sangue de Jesus derramado ali naquele castigo, naquelas chibatadas, naquela punição romana, te libertou das enfermidades, garantiu saúde sobrenatural sobre a sua vida, pensa comigo, não sei se você concorda, ainda melhor do que ser curado, alguém tem um testemunho de cura na sua vida para contar? Alguém tem um testemunho, uma palavra de cura, viveu? Levante sua mão bem alto, porque o seu testemunho, na verdade, é a sua vitória, vamos aplaudir Jesus, você está cercado, cercado de milagres, cercado de testemunhos, mas você concorda comigo? Ainda melhor do que ser curado é ter uma saúde sobrenatural, você concorda comigo? Melhor do que aquele desespero e a minha cura, a gente também tem um testemunho de cura, alguns, mas um muito forte com o nosso filho Vicente, mas ainda melhor é você ter imunidade espiritual na sua vida, quem recebe imunidade espiritual? Por quê? Porque você é redimido, porque Jesus pagou, está pago, o sangue dele comprou sua imunidade espiritual, pessoas estão tomando pílulas, vitaminas, gastando horrores, nenhum problema, ok? Eu sempre digo, todo mundo que está do lado da cura, da saúde, da benção, está do lado de Deus, ok, gente? Não vá confundir aí os botões, mas ainda melhor que isso é você ter consciência da sua redenção, você ter consciência, bom, essa pílula, esse comprimido está fazendo um efeito, mas eu tenho um efeito espiritual na minha vida, eu fui redimido pelo sangue de Jesus, então eu tenho imunidade espiritual, eu tenho saúde sobrenatural, alguém recebe? Alguém tem fé para receber? Olha só, não fique acanhado para receber o que Deus te deu pela graça, às vezes a gente fica, não, 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 isso aí é triunfalismo, olha para Jesus, olha para o sacrifício do Filho de Deus e diga se é triunfalismo ou se é a tua redenção comprada por preço, então olha para o que ele passou e fala, ele pagou, ele pagou, então eu acesso pela graça, ele me deu pela graça, ele pagou, então eu recebo pela fé, amém? Não fica acanhado de receber o que ele te deu pela graça, você crê nisso? Ele comprou ali, ele nos libertou ali das enfermidades, você foi sarado pelas feridas de Jesus, a gente chega então no terceiro ato, no ato final da nossa redenção, no ápice, na cena final, estamos agora no Monte Gólgota, são três da tarde, o sol, ele falha, o sol, ele não consegue brilhar, sol, desde o dia que ele foi criado, com exceção de Josué que pediu para o sol parar, agora o sol ele tem problema de funcionamento, a criação não tem problema de funcionamento, você entende isso, porque Jesus sustenta todas as coisas, mas nesse dia aqui, o sol pifou, trevas sobre a terra, a terra entra em colapso, porque Jesus está pendurado numa cruz, aquele que sustenta todas as coisas, está prestes a morrer, na cruz, gente, Jesus conclui a nossa redenção, também derramando o seu sangue, morrendo no nosso lugar, para nos libertar da velha natureza, para nos libertar do pecado, para levar todas as maldições, ali ele completa a obra, ali ele conclui a obra, a ponto de ele dizer, está concluído, é o que a gente vai ler lá em João, capítulo 19, versículos 28 a 30, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, mais tarde, Jesus sabendo que tudo estava concluído, a sua redenção, amém? O preço pela sua libertação, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede, estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja numa ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus, tendo-o provado, Jesus disse, está consumado, com isso encurvou a cabeça, entregou o espírito e a nossa redenção foi comprada, gente, quando Jesus grita, está consumado, ele está dizendo, está pago, ele diz, está completo, quando ele grita, teto, ele está, ele diz, está pago por completo, a oferta foi aceita, o pai aceitou o sacrifício, na verdade, Jesus está dizendo assim, quem quiser e quem crê agora está livre, Jesus está dizendo, quem quiser, quem tiver fé para crer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho por nós, está livre, é isso que Jesus diz, está consumado, quando você pensar nos ataques, quando você pensar nas setas, quando você pensar nos problemas, nas prisões, eu comecei dizendo isso, lembra de Jesus bradando, gritando, está consumado, nós somos livres, sabe gente, esse vinagre, essa vara de isopo, esse gole, é tudo uma simbologia, Jesus estava bebendo as maldições, Jesus estava bebendo o que é para nós, para a gente receber o que é dele, isso é justificação, Jesus estava levando o pecado sobre ele, para que a gente pudesse receber uma nova natureza, alguém tem uma nova natureza aqui, alguém é nova criatura em Jesus, alguém entende que é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, alguém entende aqui que é livre em Jesus, glória a Deus, você é totalmente livre, 100% livre, ali, no ato final, redenção comprada, trabalho concluído, obra completa, aleluia, aleluia, amém gente, você pode dar um ru se você está comigo até aqui, glória a Deus, pode dar um ru se você é livre, uau, muito bom, eu queria para a gente fechar, eu queria aprofundar mais um pouquinho sobre o sangue de Jesus, sobre o poder desse sangue, esse sangue que comprou a nossa redenção, a gente vai lá para Êxodo, capítulo 12, Êxodo 12, dos seis em diante, a gente vai pular alguns versículos, e a gente vai ver o povo de Israel saindo do Egito, aquele primeiro Êxodo, a gente ouviu isso semana passada, não é gente? Primeiro Êxodo, um símbolo, uma imagem do verdadeiro Êxodo que aconteceu espiritualmente na nossa vida, primeiro Êxodo, o povo de Israel se libertando de 400 anos de escravidão é uma imagem para você saber o que aconteceu com você, que não há escravidão na sua vida, não há prisão na sua vida, de que você é liberto, ok? Então nós estamos aqui nessa passagem, Êxodo capítulo 12, o 3 diz assim, Digam a toda comunidade de Israel que no décimo dia desse mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito. Gente, quem é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quem é o sacrifício perfeito? É Jesus, né? Um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. O 6 diz assim, Guardem-no até o décimo dia, até o décimo quarto dia do mês quando toda comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. E lá mais para frente diz assim, Passem então um pouco do sangue do cordeiro nas laterais e nas vigas superiores das casas nas quais vocês comerão o animal. O sangue do cordeiro nas laterais e nas vigas da porta das casas. Isso é um símbolo espiritual da sua vida, da sua realidade espiritual. Amém, gente? Agora, presta bem atenção no final. Versículo 13. O sangue será um sinal. O sangue do cordeiro será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. O sangue será um sinal. E na sua vida o sangue é um sinal. Amém? Você não vê. Você não está sujo de sangue aí. Mas espiritualmente o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Está sobre a sua casa. Você não vê mas você crê. Amém, gente? E eu te garanto o mundo espiritual vê e crê e treme e passa. A destruição passa porque o sangue de Jesus está sobre a sua família. Amém? o sangue precioso de Jesus. O povo de Israel foi milagrosamente liberto não por algo que eles fizeram. Por milagre pela mão poderosa de Deus. Foi liberto de 400 anos de escravidão simplesmente ao passarem o sangue do cordeiro nas portas e ao comerem a carne do cordeiro. Ainda de quebra todos foram curados. Imagina o tamanho desse milagre. Campanha de cura. 100% curado. Nossa campanha de cura é Jesus. Ele já nos redimiu já nos libertou. Amém? Aleluia. Pensa no tamanho desse milagre. E de quebra saíram levando as riquezas do Egito. Saíram levando ouro prata os egípcios dando falando vai, vai embora. O Deus de vocês é poderoso. Some daqui. Curados e prósperos. Alguém recebe isso, pessoal? Pela redenção comprada você é curado e você é próspero. Pensa no tamanho desse milagre. Qual a condição? Sacrificar um cordeiro passar na porta comer. Comer. Comer dessa carne. A gente já vai ceiar. Vai comer dessa carne juntos. É o que nós fazemos todo o culto aqui na nova. Amém, gente? Redenção. Ouça isso no seu coração. O sangue de Jesus está sobre você. O poder da sua vida é esse. É o poder do sangue. O poder do nome de Jesus. O sangue de Jesus está sobre a sua saúde. Está sobre a sua família. O sangue de Jesus está sobre o seu trabalho. Amém? Está sobre sua semana. Quem recebe? Quem recebe esse sangue poderoso na sua semana de trabalho? Está sobre a sua semana. O sangue de Jesus está sobre você. Naquele dia, o sangue foi um sinal no mundo espiritual. Foi um sinal. Casa que está com o sangue na porta. Não posso fazer nada. A destruição não pode fazer nada. Não pode atacar. A destruição tem que passar. Essa é a sua história. Essa é a sua vida. a destruição tem que passar porque vê o sangue. Porque vê a autoridade. Aleluia. O sangue é um sinal. Sabe, gente, o sangue continua sendo um sinal até hoje. O sangue de Jesus fala. Hebreus ensina, né? O sangue de Jesus fala de superiores promessas. Olha só, o sangue fala. A Bíblia diz que o sangue de Abel clamava por justiça por causa do assassinato pelo seu irmão. Se o sangue de Abel clamava, se o sangue de Abel falava, quanto mais o sangue de Jesus quanto mais o sangue de Jesus que diz assim, livres. Se o sangue de Abel falava, quanto mais o sangue de Jesus que fala está justificado. Não tem mais culpa nem condenação. Está livre, está liberto, está curado, é próspero. O sangue de Jesus fala sobre sua vida. Fala sobre a minha vida, fala sobre a sua família. O que que ele fala? O resgate foi comprado. O que que ele fala? Ele está redimido, ela está redimida, está livre para viver uma vida segura, uma nova identidade, uma nova posição em Cristo. O que que o sangue de Jesus fala? Está pago por completo. Está livre, está livre, está livre. Alguém pode aplaudir Jesus por isso? sangue de Jesus está sobre você. O sangue de Jesus está sobre você. Vamos ficar de pé, igreja. O sangue de Jesus está sobre você. Creia nessa verdade espiritual. Creia nessa realidade espiritual. O sangue de Jesus está sobre você. Durante essa semana, se eu puder te encorajar com algo prático, ao longo da semana, dia após dia, amém? Segunda, terça, ao longo dessa semana, ore com base nesses dois versículos poderosos. Ore com base em Colossenses 1, 13. Deus me libertou do império das trevas. Quem pode fazer essa confissão de fé comigo? Deus me libertou do império das trevas. Mais forte, igreja, Deus me libertou do império das trevas e me transportou pro seu reino. E me transportou pro seu reino. Ore com base nisso. Colossenses 1, 13, diz que Deus me libertou do império das trevas. Eu não estou nesse lugar mais de opressão, de prisão, de escravidão. Eu estou num lugar de liberdade. Amém? Ore com base nisso. Mas ore também ao longo dessa semana com base em Efésios 1, 7. Efésios 1, 7. Eu tenho redenção pelo sangue de Jesus. Para dizer para o mundo espiritual, minha redenção não é uma ideia, minha redenção não é pensamento positivo, minha redenção é um fato, porque o sangue de Jesus foi derramado. Vamos fazer essa confissão de fé juntos? Diga, eu tenho redenção, mais forte igreja com fé, eu tenho redenção pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, aleluia, aplauda Jesus por isso, você é redimido, você é livre, você é livre, fecha os seus olhos, sabe, eu creio que as cadeias que te prendem nessa manhã estão caindo por terra agora, eu creio que os vícios estão caindo por terra agora, quem crê diga amém, qualquer tipo de vício está caindo por terra porque você foi redimido, se você é nova criatura em Jesus, essa é sua herança, herança você ganha, você não compra, você não conquista, você acessa, você ganha, eu creio em vícios caindo por terra, quem recebe gente, sabe no que eu creio, eu creio em depressão caindo por terra, sabe, angústia, aquele, às vezes aqueles dardos inflamados que povoam a sua mente, em nome de Jesus, cura agora, uma alma tranquila, amém, a palavra de Deus organiza a alma, a palavra de Deus prospera a tua alma, a palavra de Deus aquieta a tua alma, quem recebe, quem recebe a palavra de Deus, quem recebe redenção na sua alma, sabe, fala com a sua alma, fala com você, lidera, lidera pela confissão de fé, fecha os olhos e começa a dizer, minha alma se aquieta, isso, fecha seus olhos, bota a mão no seu coração, você dizer, minha alma se aquieta, minha alma você já foi redimida, mente se aquieta, Jesus suou gotas de sangue para comprar minha redenção, mente seja liberta, seja liberta, posso profetizar uma coisa que vem ao meu coração agora, pessoas aqui precisam ser libertas de relacionamentos, tá, relacionamentos tóxicos, perigosos, que se você precisasse você podia ir na polícia denunciar, seja liberto em nome de Jesus, você crê nisso? Você crê nisso? Seja liberto, você é livre em Jesus, você é nova criatura, sabe, jovem, se tem jovens me ouvindo aqui, cara, não entra, não entra num namoro, não entra num relacionamento de uma pessoa que não é de Deus pra você, Deus tem algo bom, você crê que tudo que Deus faz é bom? Ouça com seu coração, você crê que tudo que Deus faz é bom? O que não é bom, remove da sua vida, libertação, libertação, você recebe isso? Libertação de vícios, libertação de opressão, ah não, tô sentindo uma nuvem preta sobre a minha vida, não, 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 nuvem, só se for a nuvem da glória de Deus, amém? Eu fui liberto, eu fui redimido, eu tô liberto, a minha vida é céu claro, né, a vereda, o caminho do justo é como o sol do meio dia que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito, receba dia perfeito, amém? Receba dia perfeito na sua vida, na sua família, na sua mente, na sua saúde, dia perfeito, aleluia!